Para mim o rap é vida e responsabilidade. Por que ele é vida e responsabilidade? Porque a gente tem que ter conteúdo no que a gente fala. Mesmo se for entretenimento e não for um rap radical voltado para falar das coisas sistemáticas, a gente tem que ter uma responsabilidade de coerência, de coesão nas ideias para saber entreter e informar ao mesmo tempo as pessoas. Alguns falam que não há entretenimento no meio da informação, tem que ser aquele radicalismo, aquela coisa reta. Mas eu acredito que há muito mais para se mostrar e se divulgar para as pessoas, entendeu? Então eu caio nessa ideia aí, minha resposta é essa. O rap é vida com responsabilidade e eu acho que os grupos de rap, os caras, as mina, que estão aí também agora na cena fazendo a trilha sonora rap acontecer, devia também, pelo menos é a minha opinião, devia ter mais coesão, pensar antes de elaborar e executar da boca para fora o que escreve nas letras.